Neniveículos.com.br são 22 anos, duas lojas Campinas e Hortolândia de volta pra você. O que você procura na hora de comprar seu carro? Qualidade, procedência, preço justo, melhor parcela do mercado. Eu cubro o preço à vista e cubro a parcela da onde você trouxesse, se for o mesmo valor de financiamento. Dá uma olhada no valor da sua parcela e vem pra cá que eu vou cobrir. Dá uma olhada nesse Corolla XEI, único dono, baixa quilometragem, 100% revisado esse carro aqui, de 87, sabe quanto eu vou fazer pra você? 2017, completinho, fazer 83,990. Tem um outro carro maravilhoso aqui, Voyage Trend 1.6, o carro é 2016, completinho também. 39, eu vou fazer pra você, 36,990. Vai financiar? Pequena entrada, 48 parcelinhas de 8,99. Agora temos aqui, ó, o carro mais econômico da categoria, que é um Etios X1.3. 2017, único dono, todas as revisões na concessionária. Carro impecável. Esse carro aqui de 42, eu vou fazer pra você, 38,990. Vai financiar entrada pequena, 48 parcelinhas de 8,99. O que você procura na hora de comprar seu carro? Vem pra cá, são mais de 100 ofertas, todos revisados, todos com garantia. E outra coisa, pra você que tá vendo o comercial, comprou, eu vou dar pra você, transferência grátis. Ford Ka 2011, maravilhoso, lindo esse carro. Não vai dar nada de entrada, vai pagar 48 parcelinhas de 5,99. É muito barato, então entra no site. São mais de 100 ofertas, 22 anos de mercado. Não perca tempo e não perca dinheiro. Tô te esperando aqui, você vai comprar comigo? Você não vai ter dor de cabeça e ainda vai levar transferência grátis. O que você tá te esperando? Vem pra Neri Veículos.